Vocês vão ver o sofrimento e o drama de um pai ao perder o filho assassinado. O caso está cercado por muitos mistérios. Marcos Couto conversou com o pai da vítima. Põe na tela esse caso. Leonardo, um crime ainda misterioso. A vítima, Anderson dos Anjos Feitosa, 24 anos. O rapaz chegar no loteamento Rosa do Sol, início da noite, quando foi abordado por homens armados. Homens que começaram a deflagrar vários tiros. Cinco deles atingiu o rapaz, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A família aguarda a liberação do corpo e pede que a polícia investigue o caso. O rapaz estava com o celular, celular que sumiu de suas mãos. O pai e demais familiares estavam em casa quando ouviram o barulho dos disparos de arma de fogo. Lá a gente estava em casa e de casa a gente escutou os tiros. Aí eu me aproximei e quando eu cheguei lá era ele que estava deitado lá. Ninguém disse sobre informação de ninguém, ninguém sabe de informação de nada. Quem viu, quem não viu, ninguém sabe de nada. Era por volta de que horas? De seis e meia para seis e quarenta. Isso já é início da noite? Início da noite. E ele estava o quê? Ia chegando no loteamento no caso? Ia chegando e ele estava indo para casa já. Estava indo para casa. Também mora no loteamento? Mora no loteamento. Rosa do Sol, né? Rosa do Sol. Quer dizer, a entrada ali da Soledade? É, para a minha casa. Distância de mil metros mais ou menos. Um rapaz jovem que de Anderson dos Anjos Feitosa. Vinte e quatro anos. Quatro anos. Casado com a filha. A esposa dele é aquela? A esposa dele é aquela. A esposa dele é aquela. É. E ele chegava a reclamar alguma coisa da família? Não, não. Nunca me falou nada. Nunca me falou nada. Nunca me disse nada, nunca me falou nada. Estava trabalhando, estudando? É, ele trabalhava de pedreiro, né? Ele foi arrumar um biquinho e ia fazer as cordeiras de pedreiro. Aqui era Cajua. Aqui era Cajua. Por que a família perde as autoridades? É, justiça, né? A justiça está aí, mas... Ninguém pode fazer nada, que a justiça também não pode estar em cima de todo mundo. Fazer o quê, né? Tem as câmaras lá, dei o procedimento aí, deixar com a justiça aí, né? Quantos tiros ele estava? Cinco. Cinco tiros. Cinco tiros. Cinco tiros. Levaram alguma coisa dele? O celular a gente não encontrou, não. Quando eu cheguei lá, estava a carteira dele, o documento dele, mas o celular a gente liga, está dando desligado. O celular, agora eu não sei se alguém levou, ele perdeu, não sei. A polícia já conseguiu ver algumas imagens? Não, não. A gente, a primeira vez que eu estou vindo aqui, aí os procedimentos agora da polícia, eles vão, né? Aguardar as investigações. É. Anderson dos Anjos, feitosa, 24 anos. Um crime ainda no mistério. Você pode contribuir com a polícia, discando 181, que é o disco de denúncia, ou 190. Porque a família está desse jeito. Sem um pedaço. No seio familiar. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, direto do IML de Sergipe, repórter Marcos Couto. Eu pergunto a você que está em casa. É a primeira vez que você vê uma situação como essa? Uma família na porta do Instituto Médico Legal, aguardando o corpo de um familiar. O pai, ali desolado, tentando entender o que aconteceu. Você viu o que ele disse aí? Que vai cobrar justiça. A gente aqui, enquanto imprensa, também auxilia nesse trabalho, né? Dá voz pra que a família possa cobrar justiça. A gente cobra também. Mas quem é que vai trazer a vida deste jovem de volta? Sabe quem? Ninguém. E a família foi quem perdeu ele. Sobre este caso, o Coronel Maurício Yunis volta aqui com a gente, o nosso consultor em segurança pública. Coronel, há pouco a gente conversava sobre essa situação, né? O jovem morreu com cinco tiros. Isso já dá indício de alguma coisa, Coronel? Olha, Léo, tirando-se a possibilidade dele ter reagido ao assalto, e é o que a gente sempre orienta a população, não tenha, não esboce nenhuma reação, tirando-se essa possibilidade, a quantidade de tiros que foi deflagrado contra o jovem, isso há uma demonstração de raiva, uma intenção de querer matá-lo. Então, tirando a possibilidade de uma possível reação, isso induz, talvez, uma forma de um crime, de um homicídio doloso. Agora, todas as hipóteses precisam ser analisadas, precisam se verificar em quais circunstâncias esses disparos foram realizados. No momento da reação, ou já chegaram realizando os disparos. Então, o trabalho, o que nós falamos anteriormente, a importância da preservação do local, de se verificar se haviam pegadas no local, a quantidade de pegadas, se levaram ou não algum pertence da vítima, tudo isso deverá ser orientado dentro de um trabalho de perícia, para que o inquérito policial possa dar um caminho nesta investigação. Além, lógico, das informações que a família deve repassar, verificar se havia possibilidades ou não de dívidas, se haviam qualquer outras circunstâncias que pudessem levar ao cometimento deste crime. Então, a importância, Léo, volto a dizer, é da coleta das informações. Falando em coleta das informações, nesse momento, o trabalho da polícia junto à família é fundamental. A gente viu ali o pai, tem outros familiares ali, certamente as informações das quais eles dispõem serão fundamentais para a elucidação desse caso. Não resta dúvida, Léo. A família precisa colaborar, confiar na autoridade policial, passar as informações, se ele em algum momento recebeu alguma ameaça, se havia alguma outra questão, às vezes um relacionamento fora de casa, qualquer informação é importante para que a gente possa ter uma linha de investigação. Diante dessa situação, tirar qualquer conjectura, analisar, dar algum parecer é precipitado. Precisa-se coletar dados, trabalhar as informações, unir com as informações que a perícia vai coletar no local, para que aí sim se tenha uma linha de investigação e possa chegar ao autor ou aos autores do cometimento desse crime tão bárbaro para essa família. A gente, é claro, segue acompanhando esse caso para mostrar, para trazer para você aí todos os desdobramentos. E, é claro, pedindo justiça para esta família que perdeu aí agora mais um ente, querido. Obrigado, viu, Coronel?